Fala aí pessoal, aqui é o Menor Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera. Dessa vez, tô aqui com minha princesa novamente. Opa! Meu amor, tudo bom. Já tem as 14 mil gemas? 14 mil gemas. Galera, muito obrigada pelos likes de vocês. Olha, vocês são feras demais, demais, demais. Acabou? Seguinte, eu tinha pedido 25 mil likes pra Duda, pra eu poder dar 14 mil gemas pra ela. E o vídeo pegou, acho que, 55 mil likes. 30 mil likes a mais. Meu Deus! Vocês foram excelentes. Parabéns, muito obrigada. Eu vejo que vocês gostam muito de mim e gostam muito que eu apareça aqui, né, galera? Ah, tô brincando! Beleza, galera, vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir muitos baús super mágicos ali com Duda. E no final que é abrir, a gente vai tentar dar uma empada nas cartinhas dela. E vamos fazer uma batalha pra gente ver como que ela vai sair com as cartas novas upadas. Eu espero que saia cartas do deck que ela usa, qual que ela tá usando. É, eu uso esse deck e às vezes eu uso esse também, mas ultimamente tenho usado mais esse aqui. Eu queria muito, amor, que saísse fornalha pra tu aumentar o nível da tua fornalha. Porque a tua fornalha, ela gosta muito da fornalha, galera, mas ela morre antes de chegar na torre do cara, na torre do rei. É verdade. Então vai o seguinte, se esse vídeo aqui pegar 30 mil likes... Uh, olha, galera. Eu te dou um beijo. Não tô, meu amor. Mentira, mentira. Se pegar 30 mil likes, a gente compra mais gemas pra Duda, pra ela ficar boladona e botar na lenda lendária, pra ela ficar representando os X-Term bolado. Aí sim, hein? Convence? Galera, então olha, por favor, deixem aquele super like agora no começo do vídeo. E espalhem pra família de vocês, pros amigos de vocês, pra todo mundo ver, pra gente chegar nos 30 mil, né? Porque... Vamos ver, tá? Primeira hora, pelo menos 10 mil likes. 15 mil likes, primeira hora. Primeira hora? 10 mil likes, em uma hora. Já vai? Aí não vai precisar. Não, eu quero, eu queria ver, era mais um desafio mesmo. Vai, vai, vai. Beleza, vamos partir aqui pras aberturas dos baús, galera. Vamos lá, galera. 14.700 gemas que ela tem. Vai, meu amor. Posso ir? Aham. Vamos lá. Meu Deus. 3 mil de ouro. 17. Bola de fogo. 18. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume do teu celular. Porque eu acho que tá muito alto, galera. Me perdoem. Beleza, 3x besta. Tu não usa, né? Príncipe, tu de vez em quando usa. É. É bom. Deu pra ocupar. Servos? Deu pra ocupar teus servos? Torre Inferno? Não. Ai, caraca. Ai, podia ser mais um assim, né? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Exército de esqueletos eu uso, mas ainda não deu pra usar. Opa. Vamos lá, mais um. Eu acho que se sair 22 ou 23 épicas, sai uma lendária. Entendi. Vamos lá, galerinha. Tem um número correto. 3 mil de ouro. Corredor. Aí, corredor tu não usa também, né? Não. Espelho também não usa. Espírito de gelo. Fúria. Fúria. Nossa. Mega servo. Agora vem uma lendária. Qual que tu quer? Ah, já é o terceiro que eu ganho, gente. Não tô entendendo por quê. A dupla só tira, Leandro. E seguinte, hoje de manhã, ela tava na Arena da Selva. É Selva? É, galera. Aí, ela ficou jogando e desceu. Ou seja, esse baú aqui poderia estar saindo também com as cartas da Arena da Selva. Mas, eu não sei por quê, mas só que eu desci e ainda assim, eu abri um baú e veio os... As cartinhas lá? Aham. Deu sorte. Beleza, acho que dá pra tu abrir mais um só. Vamos lá, então. Eu acho que lendária não vai vir mais não. Já veio uma lendária agora? Gente, mineiro. Eu queria um mineiro. Pecado. Vamos lá. Ouro. Guardas. E não vem nenhuma cartuza, viu? Não vem nenhum gigante real. Balão. Balão. Com o meu balão. Goblins. Corredor. Lançador. Lançador é bom. Ai, não vou ver. Não vai vir lendária, não. Uh! É bom, Dago. É, pelo menos não é lendária de novo. Tu não tinha, Dago Infernal. Tinha. Tu tinha? Não dá pra roubar ele agora. É, galera. Quando a gente quer, não vem assim na hora, né? Fazer o quê? A carta que tu mais quer é o mineiro. É o mineiro. Tá. Agora dá pra abrir um baú... Gigante. Mágico e um gigante, eu acho. Dá pra abrir dois mágicos. Toma. Aqui não vem lendária, né? Pode vir. Pode acontecer de vir. Espírito de gelo. Será que não é nenhuma cartinha dos que eu uso, gente? Não vem nenhuma que tu usa, amor. Bárbaros. Bárbaros, tu usa. Mas veio nove. Nove. De mil que eu preciso. Morqueiro. Ai, galera. Cabana de bárbaros. Foguete, tu não usa. E relâmpago. Ai, gente. Muita tristeza. Abre o resto de baú gigante. Tá. Gigante, não. Goblin de lanceiros. Goblin de gelo. Espírito de fogo. Lápide. Por eu gosto mais da lápide do que da fornalha. É. Eu prefiro a fornalha, galera. Mesmo a minha não chegando lá na torre. Tá cheio de usura e do Arda. Pra quem não sabe, é Eduardo e Eduarda, tá? É. A gente combina até no nome, tá vendo? Isso aí. Eu nem vi qual foi a primeira carta que veio. Ah, beleza, beleza. Gente, que azar. Ai, meu amor. Vai que tu vai tirar coisa boa agora. Dá pra abrir mais dois. Olha aí, gigante. Gigante real, 52. Nossa, ela precisa de mil. É a minha carta preferida, gigante real, pode-se dizer. Nossa, tá vindo muitos Goblins, meu. Que chatice. Foguete. Agora é o último baú. Ai, meu Deus. Ai, eu vou ficar com 41 gemas. Ela tava toda feliz, cheia de gemas. Beleza. Mini P.E.K.K.A. Gente. E canhão. Posso ver, meu amor? Pode ver. Ah, eu vou ver. Ai, meu Deus. Desculpa pelo barulho. Eu derrubei o microfone. É o Shur. Olá, tudo bem? Moleque bobo. Eu vou ver aqui as cartas que tu tem. Não dá pra loupar nenhuma que tu usa, amor. Não vem nada do que tu usa. Tá, mas tu quer jogar com esse deck ou quer montar um deck? Ah, tu quer montar um deck? Tu consegue colocar o corredor nível 7? Então, galera. Eu não mexo muito nas cartas que eu não uso. Então, por isso estão ali também. Bom, é o seguinte. Joga um. Faz um deck. Não, joga um com o teu deck. E eu vou jogar um com o deck que eu montando. Tá. Um deck que eu montar. Pode ser? Tá. Então, vamos partir pra isso. Red Vince. Leone. Leone. Um Leone? Ai, Leone. Ai, Leone. Tá, como é que tu vai fazer? Eu vou esperar. Porque... Todo mundo jogou teu... Não, eu gosto de esperar. Não, eu preciso... Aqui. Beleza. Vamos ver, galera. Tá vendo? O fornado do cara é 7. Ele dá dano na torre. Ele chega na minha torre. É. Só que o bom dele ter colocado lá atrás... É que o que que acontece? Ih, amor. É que... Quando eu jogar o meu... Gigante real... Não vai... Não vai... Pode jogar desse lado aqui. Não, mas também... Mesmo que eu jogue aqui, olha... Ele não vai pegar lá. Ele vai na torre dele mesmo. Ai, caraca. A gente tem que ter esperado pra botar as três mosqueteiras. Ih, zap. Não tem nada. Não tem. Já era. Perdeu o gigante real rápido. Ai, meu Deus. O cara tá chato com esse barril de Goblin. Tá certo. Eu também usarei. Tá, 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 tá. Tá indo. Joga teu... Ó, vai matar a princesa. Para, princesa! O tronco é muito bom. É uma carta que tem que tirar também. É, eu também não tenho tronco. Lendária eu tenho poucas, na realidade. Você não tem zap. Tem que ter zap no teu deck, amor. Não, eu não acho uma carta boa. Não acho uma carta boa. É a melhor carta que existe é zap. Mas ela não mata... A Romeu, pelo menos, não mata as tropas, amor. Mata os esqueletinhos. Isso, bárbaros. Nossa, tá muito difícil. Ele não para. Chato. E agora eu não tenho o que fazer. Bota a mosqueteira atrás dos bárbaros. Droga. Vamos lá, calma, galera. Vai que a gente vira. Vai, né? Vai que... Ó, virou. Calma. Virou. É, tá quase. Joga teu barrigo de goble lá em cima. Ele vai jogar os esqueletinhos. Não faz mal. Tu joga as flechas. Ah, tem flechas. Você joga? Espera. Joga. Você poderia ter jogado mais. Ih, errou tudo, velho. Não adiantou nada. Errou tudo. Também segurei aqui. Bom, eu vou jogar meu gigante real. Joga. Porque pelo menos um dano ele vai. Joga, amor. Joga o gigante real. E joga os bárbaros aqui atrás. Ai, não, 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 não. Bota o fornalho para defender. Isso. Não, não foi perdido. Não, não. Tá indo bem. Mosqueteira para defender aí. Vamos ver. Agora eu vou segurar aqui, né? Segura. Flechas. Parabéns. Ui, ui, ui. Calma, passa. Nossa, 50. Calma, amor. Calma, eu vou botar meu gigante real aqui para atrair as coisas dele. Mesmo que eu não dê dano. 10 segundos, gente. Vamos, a gente só tem que segurar isso. Calma que vai na minha fornalha. Ai, meu Deus. Ele vai jogar o barrigo de goble. Prepara a flecha. Bota a tua fornalha. 2, 1. Conseguiu. Parabéns, meu amor. Caraca. Beleza, galera. Montei aqui um deck com as cards de dudas. Vou melhorar o teu corredor, pode? Pode melhorar. E acho que esse deck está muito bom. Parabéns. Tu acha que está muito bom? Por quê? Se você ganhar, eu vou passar os aéreos. Vamos ver como é que vai correr isso aí, galera. Beleza. O corredor de dudas agora está nível 7. Não é um corredor muito forte, mas... Vamos ver, né? Vamos ver o que a gente faz disso aqui. Beleza. Vamos caçar uma partida, galera. Pegamos o Fran da Argentina, galera. Beleza. Pegamos um argentino aqui bolado. Ai. O que foi, amor? Está suspirando já? Boa sorte, meu amor. Tá. Vem para... Caraca. Ai. Caraca. Caraca, mano. Ih, vai dar muito dano. Muito dano. Vai dar muito dano. Meu Deus. Como que ainda não está perdido. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair disso aí. Vamos fazer um como, galera. De corredor com bárbaros. E ver o que vem disso aí. Se ele tiver a arte seleto, vamos dar aqui uns apps, hein? Só de sacanagem. E vamos para... Nossa, Valkyria é muito boa para cima do... E é chata. Dos bárbaros. Caraca, velho. Está complicado, meu amor. Está complicado. É. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Ih, bola de fogo ainda em cima. Beleza. Ele gastou um elixir bom ali, galera. Gastou um elixir bom. Mas perdeu o dele também. Vamos botar aqui esse aqui. É, faz teu combo de novo. Vamos fazer esse combo aqui, ó. Se eu fosse uma bolinha de fogo também, né? Seria bom. E bárbaros de elite lá do outro lado, só de brincadeira. Ele vai jogar. Beleza. Beleza. Vai dar um dano bom ali também. Valkyria, velho. A Valkyria é muito chata. A Valkyria é muito chata. Ela pega muito os bárbaros de elite. Nossa, ela é péssima. É boa, mas é chato quando é contra, né? Beleza. Vamos botar você aqui, você aqui. Vamos fazer um combo lá do outro lado. Vamos lá. Aproveitar que ele tá sem elixir. Vamos ver. Joga, maldito. Vou dar um pré-fire. Ah, certinho. Nada certo. Funcionou muito bem. Beleza, beleza, galera. Beleza, levamos uma torre. Tu tá muito bem, amor, porque a tua outra torre também tá com bastante dano que tu deu lá. Peraí. Vamos fazer isso aqui. Vocês aqui. Ele tá desesperado. Ele tá desesperado. Ele tá louco. Ele tá desesperado. Valkyria é tua. Vamos botar você aqui. Aê! Levamos. Beleza. Aí sim. Quer ver naquia, rapá? Beleza, galera. Esse nosso vídeo aqui com o Duda vai ficar por aqui. Tá aqui, ó. Tô jogando no celular de Duda. A gente joga sempre no meu iPad. Mas beleza. Obrigado, meu amor, pela participação. E obrigado a vocês que assistiram. Espero que tenham deixado aquele super like bolado, porque a gente é maluco. E lembrando, galera, dos 30 mil likes, certo? 30 mil likes. 30 mil likes. Tomara que não pegue. Vai pegar, vai pegar. Pessoal, muito obrigado por assistir aquele super, hiper, mega abraço. Fiquem bem!